Um ótimo dia para você que chegou até este vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Hoje nós te convidamos a confiar no universo, para que essa confiança gere frutos, te traga recompensas que hão de tornar a sua vida completa e feliz. Neste exercício nós te apresentamos um conjunto de afirmações da manhã para você se entregar ao universo. Abandone as velhas crenças que não servem mais e acolha frequências mais altas através do poder, da confiança e da certeza que o universo está te apoiando. Vamos lá. Feche os seus olhos agora e então repita junto com a gente. Eu agradeço por esta manhã. Eu aprecio este novo dia. Hoje é um dia agradável no qual eu decido confiar. Universo, eu confio no seu poder. Universo, eu confio na sua força. Hoje eu nutro os meus desejos com a energia que manifesta. Hoje é um dia para ser feliz e abraçar o amor e a abundância. O amor e a abundância estão ao meu redor e disponíveis para todos. Hoje é um dia para confiar no universo e deixar essa confiança ser duradoura e abrangente. Universo, eu confio no seu poder. Universo, eu confio na sua força. Eu nutro tudo o que é bom pensar, fazer e sentir. Eu nutro tudo o que flui livremente e me leva à expansão. Eu deixo de lado todo o trabalho duro e toda a luta, porque eu sei que a vida pode ser fácil. Eu deixo de lado qualquer coisa que pareça pesada e cansativa. Eu acredito que a abundância do universo favorece a manifestação. Eu opto por experimentar a plenitude e o bem-estar. Tudo é meu por direito. E quanto mais eu confio nessa verdade, mais eu a experimento. Hoje eu estou disponível para abraçar a força do universo. Hoje eu estou disponível para ver o brilho da luz universal em tudo o que eu toco. Hoje eu estou disponível para deixar o universo iluminar tudo o que eu preciso focar. Hoje eu estou disponível para entrar em harmonia com a frequência mais alta. Hoje eu estou disponível para a mudança que eu estava esperando. Eu apenas confio. Eu me entrego e deixo que o fluxo do bem-estar me leve aonde eu preciso chegar. Eu abraço a vida. Eu abraço o sentimento de alegria. Eu abraço. Eu abraço o sentimento de ação inspirada. Eu abraço toda a forma de comunicação. Eu agradeço ao universo por todos os sinais. Eu confio no universo e essa confiança gera alívio e certeza que algo incrível está chegando. Eu confio no universo e sinto aqui e agora a vibração do amor sendo derramada em minha existência. Muito obrigado. Pronto. Agora você pode abrir os olhos e seguir a sua vida, na certeza que a confiança total no universo vai gerar resultados magníficos em sua vida. Se você quer se aprofundar ainda mais na manifestação dos seus desejos através da lei da atração, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou deste exercício de entrega total ao poder do universo, clique no like e deixe um gostei neste momento. Se você gosta de vídeos sobre lei da atração e quer continuar a receber os novos conteúdos, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. E aí